É, professora sofre no Brasil, viu? Uma vez a professora tava dando aula, aí ela pegou e perguntou pros alunos Qual é a parte do corpo que aumenta algumas vezes de tamanho quando é estimulada? A Mariazinha tava lá, a Mariazinha já regalou os olhos, levantou a mão A professora pode falar, Mariazinha Professora, a senhora não tem vergonha de fazer uma pergunta dessa pros alunos? Nós somos crianças, sabia? Eu vou contar tudo pro meu pai, meu pai vai processar essa escola A professora fez assim e falou, pode sentar a Mariazinha Alguém mais sabe, aí ninguém soube A professora falou, gente, é a pupila A pupila, quando você coloca folia, ela aumenta o seu tamanho, ela se dilata E você, Mariazinha, eu vou ter uma conversa muito séria com seu pai, viu? Não deu outra, a professora pegou o telefone, ligou pro seu José e falou Seu José, eu acho que o senhor é o pai de uma das minhas meninas Ele falou, peraí, já sei Você é aquela garota de programa que tava lá na minha festa, despedida de solteiro Que a gente fez sexo, sem camisinha, você fez até um fio terra em mim Foi aquela surubá, não é isso? Ela falou, não, seu José, eu sou professora e acho que o senhor é o pai de uma das minhas meninas Aí a professora ficou pegadinha, falou, tá explicado Eu queria que essa menina só pense a besteira Você viu que é um professor sofre no Brasil? Ela voltou pra sala de aula, uma aula chegou na sala de aula Alguém desenhou no quadro negro um pênis Pegou o giz e desenhou lá, um bilalzinho A professora ficou pé da vida, apagou Falou, vocês vão ver, eu vou chamar o diretor aqui Foi ela chamar o diretor Na hora que ela voltou com o diretor, tava um outro pênis Só que o maior, desenhado no quadro negro Ela pegou, apagou o diretor, deu um sermão em todo mundo Ela acompanhou o diretor até lá fora na diretoria Quando ela retornou, tinha um outro bilal desenhado no quadro Só que bem maior E dessa vez tava escrito embaixo assim Tá vendo só, professora? Quanto mais você estimula, mais ele cresce Aí a professora falou, não, não vou perder a compostura Eu sou uma educadora, tenho que tirar proveito e dar a volta por cima Ela falou, tá bom, já que vocês só pensam em besteira E desenharam essa porcaria que é o meu quadro Vamos então ter aula de biologia Vamos todo mundo analisar comigo Isso é uma coisa que os meninos têm E as meninas não têm Essa é a nossa diferença biológica Aí o Joãozinho começou a zoar com a Mariazinha lá no fundo Ah, tá vendo só, Mariazinha? Nós, os meninos, nós temos uma coisa que vocês não têm, hein? Aí a professora olhou e falou, neurônios? Eles falaram, então, professora, isso aí que você vai desenhar no quadro Milauzinho, nós temos uma coisa e as meninas não têm, hein? Aí a Mariazinha ficou com raiva, olhou pro Joãozinho e falou Grande coisa A mamãe falou que com o que eu tenho, eu consigo vários do que você tem Aí a professora cansou desse quadro do sexo Só a professora começou a fazer perguntas Vai ter um teste oral agora de conhecimento Joãozinho, quais são os gases nobres? O Joãozinho falou, os pedros dos reis, professora? Mariazinha, como é que se provoca uma queimada? É só chamá-la assim, professora Fria, fria, fria Vezinho, o que você sabe sobre tiradentes? Ele foi enforcado, professora Mas só isso? A senhora queria mais? No meio das perguntas chegou um outro aluno atrasado A professora olhou pra ele e falou Pedrinho? Você é atrasado de novo, Pedrinho? Ele falou, o que é que tem, professora? A senhora não diz sempre que nunca é tarde pra estudar? Menina, você não valoriza nada Você sabe o quanto é caro pra estudar nesse colégio? Ela falou, e olha que eu sou o que menos estuda, hein, professora? Ela falou, vai sentar Você já perdeu a aula de biologia? Agora perdeu as perguntas de conhecimento geral E você não vai aprender nada desse jeito Ele falou, professora, posso fazer uma pergunta? Ela falou, faz a pergunta, faz Menina engravida? Eu falei, não, Pedrinho Uma menina não tem os órgãos ainda desenvolvidos Não tem ovário, não tem o ciclo menstrual As coisas que a mulher tem Não é engravida Eu falei, professora, a senhora tem certeza que menina não é engravida? Ela falou, tem, Pedro Menina, não tem como a menina engravidar Só depois que ela passa pela adolescência Aí ela vai desenvolver essa parte biológica Ela falou, a senhora tem certeza mesmo Menina não é engravida? Ela falou, não, Pedrinho Pela décima vez, não Menina não é engravida Aí ele olhou pra Mariazinha e falou Tá vendo só? Não falei? Não precisa ficar com medo Como o Pedrinho era muito safado A professora mandou ele pra diretoria Chegou lá e falou O diretor tem que dar um jeito Não aguento mais esse menino Sempre pensando em besteira nessa idade Chegou lá e o diretor falou pra ele Vou pregar uma peça no Pedrinho Vou dar um susto nele O professor falou Pedrinho Eu quero falar sobre a sua namorada Ele falou Qual delas, professor? Olha, mais de uma você tem, né? Eu quero falar da que tá grávida Ele olhou e falou assim Qual delas? Aí o diretor deu uma bronca Deu uma advertência Deu um sermão no garoto Falou, agora vai lá pra sala de aula Que hoje vai ter uma excursão no museu E eu não quero que você seja mais burro do que você Você já chegou atrasado Você ainda perdeu a excursão Você não vai aprender nada Aí parou o ônibus da escola Foi toda a classe da professora Foi pro ônibus, né? Arrumar o museu de Ipiranga, né? Fazer uma excursão Pra aprender alguma coisa Só que o motorista que o diretor arrumou Era um motorista muito grosso Sabe aqueles motoristas bêbados Grosso Sabe que tá pouco se importando com nada Sabe aqueles caras que só tá fazendo um bico mesmo A professora falou Bom dia, senhor motorista Bom dia, nada Entra logo aí que eu vou deixar vocês no museu E vou continuar fazendo o meu trabalho A professora falou Tudo bem, o cara é grosseiro Eu não vou puxar muito assunto com ele, né? Mas aí andando pelo centro da cidade Eles começaram a ver aquelas mulheres da vida Sabe aquelas mulheres que fazem programa Tudo lá Com cigarro na esquina fazendo programa A Mariazinha perguntou pra professora Professora O que que são essas mulheres? A professora que não aguentava mais tanta putaria na sala de aula Tanta besteira A professora inventou uma desculpa Elas são mulheres que estão esperando seus maridos, Mariazinha Os maridos delas vão passar aqui de carro e vão levar elas Elas estão apenas esperando os seus maridos O motorista já se prometeu É tudo puta, menina Isso aí é tudo prostituta, essas mulheres, é tudo puta A professora ficou com uma cara, sabe? Ficou vermelha de vergonha Ficou com raiva, mas Tudo bem, ela não falou nada Aí a Mariazinha perguntou de novo Professora E essas mulheres, elas têm filhos? Ela falou Tem, Mariazinha São tudo motoristas de ônibus Bom pessoal, mais umas pianinhas aí pra te contar Se gostou do vídeo, já sabe Deixa o seu like aí embaixo Deixar o like não custa nada Leva um segundinho, ajuda o canal Se quiser, comente o que você achou Compartilha nas suas redes sociais E até a próxima E como dizia o professor Raimundo E o salário, ó! O sentido de ser É na escola que nasce amizade Na escola se aprende o valor De um amigo e um companheiro Da paixão, da saudade e do amor Vamos na escola Toda hora é hora Vamos na escola Nasce e aprende o amor